Os condutores sul-mato-grossenses que estão com a carteira nacional de habilitação vencida em novembro e dezembro de 2020, tem até o final deste mês para regularizar. Segundo dados do DETRAN de Mato Grosso do Sul, mais de 12 mil motoristas estão nessa situação. Se for flagrado com o documento vencido, a multa é gravíssima e o valor é de R$ 293,47. A penalidade é de 7 pontos. O condutor que exerce a atividade remunerada tem a observação EAR na habilitação. É um processo um pouquinho diferente porque ele precisa fazer o exame psicológico. E aí para esse condutor a renovação só é feita na agência, ele tem que ir até a agência porque tem que ser feito esse agendamento do psicológico. E após ele ser aprovado, a gente faz o agendamento do exame médico. Então esse é presencial. Mais informações às nove da noite no Jornal da Cultura. De Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Elza Recaldes. Todas as fronteiras terrestres brasileiras estarão abertas para os estrangeiros. Quando entrarem no território brasileiro, terão que comprovar a vacinação completa. Duas doses ou dose única, com a última aplicação feita 14 dias antes do ingresso. Caso não consigam comprovar esta vacinação, terão que apresentar um exame antígeno feito até 24 horas antes do ingresso no território brasileiro. O problema de tudo isso é a fiscalização. Falta pessoal tanto para a Anvisa como para a Polícia Federal que fazem a fiscalização nos pontos de entrada. De Foz do Iguaçu, na Tríplice Fronteira, João Carlos L. Rios. Música Música